A gente vai falar agora sobre o acidente que aconteceu na Zona Norte, aqui de Joinville. A nossa equipe de reportagem acompanha tudo. Um homem teve ferimentos depois que bateu a motocicleta que ele estava pilotando em um poste. Na tela. O acidente grave foi na rua Duarte Schutel, no bairro Costa e Silva. Um jovem de 19 anos conduziu uma motocicleta, perdeu o controle da direção e bateu contra um poste. A polícia militar esteve no local e o motociclista foi atendido por uma equipe do SAMU. Os socorristas precisaram agir rápido para reverter uma parada cardíaca ainda no local. O mesmo estava em parada. O pessoal do Corpo de Bombeiros auxiliou a equipe do SAMU que já estava no local. E a princípio foi uma moto e poste. Foi encaminhado ao hospital pelo SAMU.